Música Vamos devagar, por que? Popom, viatura 011 está saindo para patrulhamento, que é a PQRV, total de exposição da rede. Viatura 043 está saindo para patrulhamento, que é a PQRV, total de exposição da rede. Vou fechar aqui para vocês. TKS TKS Não fecha o portão, seu porteiro. Tem que ir ao rio lá ou não tem a mesma? Caraca, os balacos já foram. Ainda mais eu, né, cara, velocidade da luz, cara. Negativo, vamos fazer um patrulhamento lá na favela? Vamos lá na favela? Vai lá. Vamos lá na favela buscar por tráfico. Qual favela? Ah, mais perto. Puxa, Rafael, puxa. Puxou aqui, olha. Eu estou aqui, olha. É você que está comigo? Isso, isso. Achei que era outro. Você falou que ia derrubar. Quem está nessa WQR? Eu. Estamos esperando aqui. Esperar puxar a viatura. Pode ir na frente, eu sou mais bugadão. Puxa, como é que é? Puxa aí. Rua, é contigo a sirene aí, cara. Se quiser ligar. Alguém não escuta aí? Não escuta. Nada. Script de cachorro ativado. Positivo. A gente veio o topão aqui pelo outro. Vamos manter assim mesmo. É. Vamos ver. Como é que já dizer as falas? Você está cautelando aí? Um dos puxa a viatura e o outro está entrando e a pedra. Tem um bagulho ali na mão ou não? Ô, caralho. Bateu, 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 bateu. Tiro, tiro, tiro. Olha essa corna. Cuidado para não ser atropelado na rua, hein. Vou encostar aqui. Cuidado aí, na... Cê é doido. Alguém vai vir com a viatura? Eu vou acol... E eu, cê é doido. Cê já recebeu nossa barra. Cê já recebeu nossa barra. Cê já recebeu nossa barra. Caralho. Quase levei um sapecão. Sobe aí. Vê se tem alguma coisa. Estou aqui embaixo com qualquer coisa. Vai na frente. Vai na frente. Depois é trás. Nossa, a viatura ficou, né, Juan? Eu vou lá buscar a minha Eu vou lá buscar a minha Eu vou lá buscar a minha Entra aí, entra aí Ó, tem um águia e uma... Entra aí que eu vou lá buscar a viatura Poxa, recebida é o sapeco mesmo, cara Cara maluco, velho Cê viu, mano? Eu vou chegar lá Eu vou chegar... Ó, os caras Eles vão por aí por dentro, vou dar a volta, sei lá Positivo? Positivo Vai por aí, enquanto ele vai pela esquerda, eu vou pela direita aqui Beleza Tô fazendo bagunça É assalto, hein? É assalto, ó o alarme disparado aí Alarme me anda Ô, viadão É, Joe, encosta aí Sem indivíduo aí Tá rendido aqui Aonde? Tá na rua, hein? Tá na rua Lá direito, hein? Isso Tô abordando ele já Prestar apoio Tava... Andando, correndo aqui Eu já... Tá de boa aí, hein, vacilão Ali, ó Tá abaixo, tá nil Opa, tá com o relógio roubado aqui Positivo Encaminhar o indivíduo? Positivo, vou encaminhar ele Deixa eu só fazer um... Ué, ué Pera aí, deixa que eu... Beleza, senão eu não vou fazer nada Ruan, tô no lado direito Qualquer Pois que, só tô dando uma melhorada no FPS aqui Que tá no giro Indivíduo na mão e com o relógio roubado, cupom É... Ah, o meu vai ser reiniciado É... Isso aí Vou chamar uma viatura pra buscar ele, né? Melhor Isso Bem melhor Transporte Bem melhor Formando a rede aqui, ó Um indivíduo na mão À direita da favela Foi encontrado um relógio aí Roubado, positivo E já foi acionado uma viatura pra... Com recebido a barra, KCL Pra vir buscar o mesmo Olha lá, tá, Vim Só tirar a viatura aqui pro... O trânsito furir, porque os caras não sabem... Alô Quem que taca a Blazer? Eu acho que é... Que é o cara lá, veio buscar É o transporte? É o transporte? É Opa, ó... Opa A 011 aí tá retomando O indivíduo na mão Transporte já levou o indivíduo O apoio chegou Retomando aqui A 011 aí tá retomando A 011 aí tá retomando Re-iniciou o celular O celular... O celular... O cara... O que você vai, 011 aí? Vou fazer uma ronda aqui, ó Eu vou patrulhar essa região aqui, ó Segue aí, Força Tática Qual que é? Que que você tá fazendo com essa bicicleta aí? Eita! Troca de tiro, 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 tiro! Caralho, mano! Troca de tiro aqui, ó Pode ser que não Já era It's dead Tem que ver as casas Eu vou dar a roupa aqui, vou ver se... Ó, cuidado aí, ó Não fica na rua não Tem um carro Perigo de atropelar Caramba Tô atraindo o tiro, velho Mais um, hein? Mais um? Caraca, vejam aqui, hein Mano, parece que eu tô atraindo o tiro Tá aqui no tiro, velho Os caras Vou lhe dizer A região tá complicada Ó Dá só Ó, aqui em cima tá new, hein? Será que dá pra revistar esse cara? É morto? Vamos ver se dá De repente dá, né? Ó, a arma tá ali, ó Eu tô revistando Pior que o meu tá... Ó, ele tá morto aqui pra mim, Tinex, ó Pra mim ele tá aqui, ó Do lado é só VTR É igual ao GTA IV Ah, ele buga, né? Tem um tiro aqui Entra Ele tá Esse tiro é pra vocês aí? É, batida, batida, batida Troca de tiro esse aí? É, dois de vida aqui no Brasil É louco, mano, olha ali Vai, lá, 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 lá Já vem aqui da Grove Tô indo aí junto Tô indo pela esquerda aqui, ó Vai, vai, vai na cautela Vai na cautela Grita aqui na esquerda, hein? Na cautela Cuidado com... Ó o carro, ó o carro Vai tentar vazar Vai tentar vazar Deixa não Atiraram de dentro do carro, velho Vê, eles já estão atirando Estão recebendo as balas mesmo Vou tirar aqui, hein? Encosta aí, filho Não passa, não Não passa, não Não dá a volta, não Cadê? Cadê? Tá dentro da casa, hein? Tô fazendo uma revista aqui nas casas Vai ficar aqui Que preservo Avon, avon, avon Para não, não Vai abordar ela? Aborda a avon Brother, me levanta aí que eu caí Você morreu? Aborda ela, aborda ela Não, voltei, voltei no DP Deu tranquilo, deu bom Desce aí, filho Vai, desce, desce, desce o carro Cai de morta Desce do carro Vou revistar o carro, segura aí, que é sério Positivo Segura aí Estou em patrulha, positivo Positivo Estou revistando a van Se tem alguma coisa delícia Identidade falsa Já vou prender logo Coloca aí maquiagem só por enquanto Aqui, avançou, hein, avançou Mas que ganho é isso, PM Alguém chama o Uber Atrás da via Atenção Vila Nova, entrada Leste, mandato de prisão Identidade falsa Aqui, ó, peguei um ato Que estava atrás de seis atirando Atrás da sua viatura, Rafael O cara estava atrás da sua viatura Atirando nos seis Com a arma na mão, aí, amor Filha da mãe, né, mano Esses caras aqui nesse bairro Por que a mulher correr, por que a mulher correr Deixa a rádio patrulha lá pegar Ei Como é que liga o... Vai encaminhar o indivíduo aqui Letra M Deixa eu tirar esse carro da rua Encaminhar o indivíduo Fala que o suspeito não está encontrado Como é que liga o carro, aí? M M M Não tem como chamar a ambulância Fala que a moto no poste que quase me matei de novo Sim Pode mandar encostar aí Tá com farda, Juan? Oi Os caras estão tudo louco Estou guardado Porém, estou sem viatura e sem arma Não, pega a arma pelo layout e eu te puxo aqui Aí você vem aqui mais Ah, peraí, peraí Estou indo ali, já estou aqui pertinho Ah, então Pega a arma ali e vem para cá Eu te puxo A 011 aqui está em abordagem Aqui do lado da favela Positivo Positivo Que lugar você está, 011? Estou... Na onde nós tinha chamado... Tinha pegado o cara que estava com o relógio roubado Coloquei TI Achei Não, não é você É você ali mesmo Vai, bom Vai, vai O cara que pediu de bicicleta aí Vai para cima Já abordou 011 Positivo Estou abordando e checando Não pode mais também Isso aí já era Os caras que gostam de atirar é pulir Paca safarra aqui Vou prender esse carro Vou puxar esse carro Vou prender ele Aqui tem que ser tudo na base do apoio Se não, não dá ruim Correu, correu, correu Correu, correu É, deve ser bug Tá devendo Vou revistar o carro lá Positivo Positivo Sacolas com pó branco e AK-47-011 É uma feminina 011 Tá com AK-47 e tá com cocaína AK-47? AK-47 Já é Carro É, mas deixa eu te pegar nesse carro Pedi para guinchar o veículo Chama meu guincho AK-47 e cocaína Gostei Por isso que cai Tô informando aqui pra vir uma viatura buscar Fica aí, de boa aí TKS aí pelo apoio Vou chamar o guincho aqui Cadê o guincho? Você chamou? Ô Juan, tá pronto aí? Não, peraí, peraí Alguém chegou aqui Eu vou dar um chego na favela Qual favela você tem ainda mais? Vou dar uma... Deixa eu ver Na favela esperança Poxa Poxa Positivo A viatura não arruma mais? Ou arruma ainda? A minha tá nova As três de atura Começa um giroflex ligado Parece até uma poça Cheio de girina É que agora falta policiais Não falta mais de atura Mudou E se eu tá aqui em peso O 011 tá iniciando uma abordagem a uma motocicleta Positivo Sem novidade Ok, TH Por enquanto Por enquanto eu tá... Tá suave aqui É... Próximo ao pier Tem um quarto com esse W4 Aqui nós estamos em quatro de força natal Quem que é o outro? É eu Ah, tá Beleza Aqui é new Positivo Pode derrubar essa círculo laranja Não dá nada Tinex, estamos na favela Positivo 42011 Vai atender a chamada Que caiu aí Positivo Caiu aqui a chamada Vamos lá, galera Vamos lá A chamada Aqui não tem porra nem É só um roubo É só um roubo Corre seus bandos de favela do caralho Não é que tá aqui E você fica tudo acordado Olha, caiu aqui Levanta aí O que que deu lá? Eu tô morrido Tá morrido? Tô Mas morreu como, mano? Como é que pode acontecer isso? Pensei que era piscina Fui dar um pulo Puxa lá pra DP É, eu também preciso É, 011 Praia de Vesput Indivíduo aí Roubando transeuntes Isso é louco Você nunca vai acreditar Hum Cuidado Arma branca aí Puxa O que é que tem agora? Tem tempo de vir rapidamente Pra DP Pra salvar os caras Vamos na DP? Vai vocês dois aí O SW4 e a Blazer A K1 Eu vou lá E depois da voz Puxa, eu não acho que a K1 Pra mim você tá aqui A Zero Azeite tá retomando Patrioneta O que é que ficaram ali? Conseguiu? Agora parece que apareceu dentro da delegacia Ó, caiu de novo Tirando aqui Não, prefeitura Agora apareceu Parou Parou, parou Mão pra minha cabeça Morri, tô sem arma Puxa o seu aqui Beleza Só um segundo, hein? Vamos, Steve O que aconteceu, mano? C da SW4 Só um segundo Vamos lá Liberado Bom Bordeu um indivíduo aqui Foi de parcero Mas Era new Mesmo Foi liberado Ô, Steve Você tá em que área? Praia Vescoot Marca pra nós lá, Steve Vescoot Espera aí Oh, você não valeu meu tempo Tô indo pra... Oh, p*** Ih, p*** Ih, p*** Ih, p*** Ih, p*** Ih, p*** T** Ih, p*** 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 Santa barb, m*** C*** O que é isso? Que lado cê tá... Eu já tô na parte de cima aí, ó. Vai tocando aí pro local lá que eu já volto aí, mano. Tá na parte de cima. Tô abordando um veículo próximo ao semáforo. Postinho. Vou ganhar o KTH de vocês. Eu tô na entrada do pier. Postinho. E aí, senhor. Reabilitação, documento do veículo. Nossa, esse cara já tem quatro mortos. Ô caramba! Tá tirando, tiozão? Desce dessa bosta aí. Ai, de joelho. Ai, jo, porra! Mano! Ei, tio, tira esse cara aí. Ué, cadê o outro? Correu aqui, ó. Pega, pega. Tô segurando o outro. Segura ele aí, Steve. Segura, vai lá, vai lá. Tô segurando o outro. Dei choque. Parou, parou. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabem de boa. Correu. Opa, uma cara e um celular. O cara que correu foi do Porsche aqui? Foi o do outro. É, o do Porsche que correu. Do outro? O do Porsche correu e já vai ser preso. Vou fazer uma busca. Esperar, ó. O apoio de vocês aí pra poder fazer a busca. Senão, esse aqui corre. Tô, tio. Só... Vou levar ele aí. Só apoio aí. Só no apoio aqui. O cara é pra parede aí, ladrão. Oi, Steve. Brutou. Brutou via tudo quanto é lado. Então... Oi, Steve. Dá um DV aqui pra nós aqui, por favor. Vem lá, guarda. Oi, Steve. Cuida aqui do indivíduo aqui, ó. Vou fazer uma revista no carro. 75 gramas de maconha e pino de cocaína nesse veículo aqui, quer sério? Perdeu, perdeu, né? Perdeu no chão. Pode prender esse. E esse carro aqui na calçada, esse carro aqui na calçada. Esse aí tá só se abobando a borda lá. 75 kg de maconha, mano. Porra. Quer que chama o transporte aqui? Esse carro pode levar, já. Papel amassado e nota de 10 dólares, 10 reais. Não tá registrado. Esse veículo aqui eu vou solicitar o guinche já, pra levar. Positivo. Pode solicitar aí que... Já rodou. Tem que prender esse indivíduo aqui. A gente tá chegando. O carro tá cheio de droga no porta-malas. Tem um traficante de bosta. É, esse daqui tava de AK. Eu fui abordar ali. O outro veio e meteu o carro em mim, mano. A gente tá chegando. Beleza, o transporte também chegou aqui. O filho, o filho. Onde vocês estão na viatura? Tem como dar um dever ali? Tá ficando louco. Tá ficando louco, né? Só pode. Você pode. Só é... T barra dv. Ó, o guinche tá indo aí, ó. Oi, Steve. Oi, Steve. Tem como setar ali pra nós, por favor? Oi? Tem como dar um dever ali pra nós, na viatura? Se puder, eu agradeço. Chamou o guinche pra esse carro aqui? Eu vou guinchar ele agora, ó. Beleza. Eu guinchei o outro que tava com maconha aí. Aham. PKS, Steve. O transporte tava... O outro tava com maconha e pinos e cocaína. O transporte tava montando certinho quando tava a base, né, mano? 011 aqui, ó. Tava com o quê? Tem que encaminhar esse indivíduo aqui do outro carro. Tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Preso ali. Tava com uma AK, ele. Porra, fiquei sem parceiro de viatura? Tá, meu. É, porra. Eu pedi pro cara acertar, mas... É, porra, não tem... Fala o seguinte aí. Pensei que já revistaram ele? Pensei que tava do outro carro, da maconha. Chegou a revistar ele? Já foi revistado. Tá só encaminhar. Esse foi pego com maconha e com pinos e cocaína. Pode ser o que tá. Beleza, passa o grampo nele aqui. Comigo. Beleza, já acionei aí.